Bom pessoal, vim falar com vocês sobre Battle Royale, não vai ter introdução, não vai ter absolutamente nada Quero falar sobre esse mangá da Pipoca Rankin, vamos começar o vídeo já agora sim E porque deu uma polêmica por causa do preço A Pipoca Rankin normalmente ela faz um vídeo de pré-venda, pra depois lançar a pré-venda em si na Amazon Só que vazou um pouco antes o valor de Battle Royale, que é R$169,90 preço de capa Lembrando que é um mangá de 3 em 1, mais 600 páginas, capa dura, um monte de frescura no mangá Porque é frescura, um monte de frescura no mangá E se eu não tivesse enganado, eu acho que eles se inspiraram muito na edição de Berserk Aquela bonitona que vende em inglês Então, é um mangá de luxo, tá? Polêmica do preço, R$169,90 Primeira coisa, Pipoca Rankin é nicho do nicho, tá? A editora Pipoca Rankin, ela é nicho do nicho Uma pessoa que compra casualmente mangás, que compra de mão de leia, compra um outro mangá Nunca vai comprar mangás da Pipoca Rankin, vai ser muito difícil Porque a Pipoca Rankin é uma editora nichada E por ela ser uma editora nichada, ela não vende tanto assim Ela tem essa fanbase, que eu acho ridículo ter gente que é fanboy de editora Já falei isso um monte de vez Você pode elogiar, você pode gostar, mas ser fanboy é ridículo Ainda mais os marmãs de 30, 40 anos, tá? Que tem muito por aí, né? E ela tem a fanbase Já passou no meu canal uma ou duas coleções de inscritos que A pessoa, ela tinha todos os mangás, todas as HQs que a Pipoca Rankin lançou até então Pra vocês terem uma ideia Tá? Tem gente que faz isso E a Pipoca Rankin, ela é boa em vender as coisas O Bruno Zaga é muito bom pra vender O Daniel Lopes, todos eles são muito bons pra vender Eles já são experientes, gente Eles são, gente, eles são influenciadores bem antes de fazer a editora deles Eles sabem vender E o mangá pode ser mediano, pode ser ruim Eles vão vender do mesmo jeito, eles vão conseguir vender E coloquem uma coisa na cabeça de vocês Não é todos os mangás da Pipoca Rankin que são excelentes Muito pelo contrato, tem muito mangá mediano ou outro ruim Só que eles conseguem vender tudo, por quê? Por conta do quê? Dos vídeos que eles fazem Das propagandas que eles fazem Daquela animação toda Gente, conseguimos! Eles estão errados? Não Não é uma crítica É até um elogio Tá? Porque eles conseguem vender Só que o tipo de mangás que a Pipoca Rankin faz O público que eles atingem É o público de colecionador hardcore Aquele que realmente coleciona de mão de editora Que tem dinheiro pra poder comprar Eu, por exemplo Pra fazer a coleção do Jiu-Jitsu Eu demorei um pouco Por quê? E sorte que teve aquelas promoções loucas da Amazon Que dá aqueles erros de 20 reais Só que eu não tenho nem metade Muito longe da metade dos mangás que a Pipoca Rankin lançou Porque eu não tenho verba Pra ficar comprando Eu coleciono meus sancôzinhos Ou eu compro alguns sancôs Aí tem gente que fala Ai, Vitor Deixa de comprar dois, três sancôs no mês E pega o mangá da Pipoca Rankin Não! Não vou fazer isso Não vou fazer Porque pra mim simplesmente não dá Não tem lógica isso Belo Royale Eu quero pegar? Eu quero pegar Pra quê? Pra fazer review Porque o título provavelmente eu não vou gostar muito Por causa que eu não gosto de Battle Royale Mas não sei se a história é boa Eu tenho que ler Ele já foi lançado pela Conrad, tá? Primeira vez saiu no Brasil pela Conrad De 15 volumes Mas a Pipoca Rankin Ela vai fazer com 5 volumes De 3 em 1 Com mais de 600 páginas Aquela frescura toda E eu gostaria de pegar Só que eu acho que não vou conseguir pegar Porque eu não vou ter verba pra pegar E eu não vou ser puxar saco de editor aqui Pra poder chegar aqui E falar bem de uma obra Pra talvez um dia eu receber algum mangá da Pipoca Rankin Porque tem gente que chora Pra poder receber mangá da Pipoca Rankin Tem gente que implora pra poder receber E eu não vou fazer isso Porque eu não vou atrás de editora A gente não vota atrás de editora Então Vamos ver Se eu não consigo comprar Legal Se eu não consigo comprar Quando tiver promoção Eu pego uma promoção maior Agora o preço 118,90 Com 30% de desconto A gente tá pagando 40 reais em mangás Tancor Na verdade a gente não paga É preço de capa 3 mangás Tancor Dá o preço de 30% desse mangá Que tá em promoção E vamos ser bem sinceros Ninguém paga 170 reais desse mangá Todo mundo vai pegar em promoção Vai ser muito difícil Alguém ir Só aqueles Conecionadores raízes Que tem dinheiro Que vai numa comic shop E paga preço de capa Ou então 10% de desconto A maioria esmagadora Compra na Amazon Com 30% de desconto Ou então No site deles Então Eu não acho Que está um absurdo de caro Porque são 3 mangás E um 118 reais Por toda essa frescura De capa dura O caramba Quatro Eu odeio capa dura Não gosto de capa dura E mangá Vocês sabem muito bem disso Vendi meu A menina do outro lado Porque eu não gosto Mas É um preço Condizente Com O material Agora O material vai sair Bom Provavelmente sai Porque a pipoca no aqui Ela capixa Em questão de qualidade Pra mim A pipoca no aqui É melhor Mas vamos lembrar Que ela Lança poucos Os mangás Tiragens não tão grandes Assim E é lixada E eles não se arriscam Em mangás Porque eles sabem Que por enquanto Eles não conseguem Quem sabe um dia Mais pra frente E a live Vocês sabem Vocês virando membro Eu consigo comprar Pra fazer review Pra fazer esse mangá Ou então vocês comprando Nos links A panina e armas Mundo infinito Na descrição E também O Instagram do canal Está na descrição Do vídeo O link está lá Mas voltando Eu não acho Que está muito caro Esse mangá Só que está caro Pra maioria das pessoas Que nem eu tive uma discussão Às vezes o pessoal Fala Vitor Mas não está caro Está caro gente Pra você não pode Estar caro Sem 18,90 Você tem mais condição Pra mim está caro Pra muitas pessoas Está caro Mas não é porque Pra mim está caro Que o preço está injusto Vocês entendem A diferença Uma coisa É O preço é absurdo Vamos pegar o mangá Da JBC Declino de um homem Capa dura Eu não vi nada De mais Esse mangá Até que até hoje Eu não peguei É do Jiu Jitsu E eu amo Jiu Jitsu Não peguei Mas eu vi ele Na CCXP Achei normal Nada de De mais nele E ao mesmo preço De Battle Royale Qual que você acha Que vai sair melhor O Battle Royale Ou o Declino de um homem Que a JBC lançou Porque a JBC Está fazendo isso Está trazendo mangás Mais caros Um pouquinho mais luxuosos Mas não chega perto Da Proclan King E jogando o preço Lá em cima Ou então Vamos falar a verdade Ou então colocando Páginas a mais No Buda Para poder completar A lombada Mas isso Eu já falei Tá Já falei sobre Então Um mangá 3 em 1 Com 4 cards Exclusivos Capa dura Aquela frescurada Aquela frescurada toda A maioria das pessoas Não tem senso crítico Não tem senso crítico Se você é fanboy Se você ama tudo Ah eu amo tudo A Proclan King Você vai comprar tudo Como de outras editoras Também É só ter senso crítico Entender que esse mangá Teve uma confusão Que eu não acho Ah Vitor Mas você está mudado Como você está falando isso Porque gente Eu cansei De dar algumas opiniões Aqui E o povo fala merda Para mim Aí eu tenho que agora Chegar E explicar para vocês Com os mínimos detalhes Para alguns idiotas Entender Vocês que estão assistindo Obviamente não são Mas tem um ou outro Que enche o saco É um ou outro Que defende a editora Tá bom Mas por favor Comentem aqui Que eu quero saber O problema de vocês Vamos discutir Vamos conversar Se vocês acham caro Ou não Como eu disse Para mim O preço está ok Por ser um 3 em 1 Com essa qualidade Mas para mim Está caro Para o meu bolso Espero que vocês Tenham entendido Essa lógica que eu fiz Porque é importante Tá E a live Que o Bruno Zago Fez lá Como eu disse Foi uma live muito boa Porque ele tirou A dúvida de muitas coisas Com muita ironia Mas tirou Né Só uma coisa Que eu não gostei Porque ele chegar Vocês não é editores Vocês não sabem Como que funciona No mercado Vocês não sabem Como que é Pegar licença Tem que dar royalties Para o autor Para ir a editor Não sei o que Pagar A gente não sabe A gente está falando Sobre o preço do mangá O que a gente acha Se as editoras Não quiserem Mais que a gente Dê opinião Sobre essas coisas Simplesmente Acaba com influenciadores Que falam sobre isso Porque a maioria Não fala Porque a maioria Quer ganhar mangá E vida que segue Continua preço caro O Kanaba 4 Tá bom Mas aqui Eu vou continuar Fazer esses vídeos Falando sobre Mas agora Não vou no hype Das pessoas Primeiro eu vou entender Para depois Vim falar para vocês Mas comenta aqui embaixo O que vocês acham Quero saber a opinião De vocês sobre esse assunto Esse assunto é polêmico Mas mamilos Também são polêmicos Para quem lembra Desse meme É um meme Gente Para quem Lembra do menino Mas é sério Mangá está com preço ok Mas no meu bolso Está caro No seu bolso Está caro No bolso Da outra pessoa Que está assistindo Não está caro Já pegou É isso Vamos compreender A nossa situação Pipoca no King Editora de nicho Do nicho Pipoca no King Cheio de fanboy Que compra tudo Nada conta Está certo Se tem condição Compre Mas vamos ter senso crítico Nas obras Apocando aqui Que nem tudo é bom Nem tudo é ruim Está bom Comenta aqui embaixo Que vai saber a opinião De vocês Pessoal Valeu E fui